Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Na verdade, pra nós, nesse exato instante, é boa noite, gente Começando o vlog aqui, arrumada, pronta, por quê? Porque estamos numa loucura, gente Veda é vídeo todo dia, é gravação de vídeo todo dia Às vezes a gente consegue gravar vários vídeos durante um dia Aí fica livre um pouquinho pra fazer outras coisas durante outros dias Mas no mais, é uma correria danada, gente Então, ó a situação aqui das coisas Câmera ligada, luz, e ali atrás tem algumas coisinhas Que estamos gravando um vídeo muito legal Eu não sei se vai essa semana ou semana que vem Mas é isso, gente, vim dar um oizinho Porque eu sei que o canal de vlog tá meio paradinho Mas é porque tá tendo veda aqui Aqui não, lá no primeiro canal, né? Então fiquem ligadinhos, lá no primeiro canal tá tendo muito vídeo de desafio Vídeo que vocês sempre pedem, a gente gravou Imitando fotos Tumblr tem lá no primeiro canal, a gente gravou Então confira, se vocês não são inscritos, se inscrevam lá, tá? E é isso, gente, daqui a pouco eu volto a falar mais um pouquinho com vocês Bom, apareci aqui agora, gente, no vlog, até agora não tinha aparecido, né? Coloquei uma roupinha aqui agora pra gente gravar um vídeo muito legal pro canal principal Que é tipo uma esquete, né, Mami? E a Mami, se foi arrumar aqui o óculos dela pra fazer esse vídeo, nossa, aqui ficou um pouquinho escuro E olha o que aconteceu com a pessoa Gente do céu, explodiu aquela cola Explodiu aquela super bonde, né? Sabe, super bonde, sei lá É, aquela cola que cola, cola, cola Aí tipo assim, explodiu tudo na minha mão Grudou, grudou o óculos Olha, tá até grosso de cola aqui E agora tá fazendo uma gambiarra Ela tá fazendo uma gambiarra de fazer o quê? Ela vai colar a fita agora no óculos Fita preta, que o óculos é preto É, vai ficar que nem aquele óculos de nerd De nerd, que fica uma fitinha no meio Ai Não vai dar certo isso Eu não acho outro óculos lá Vamos ver se vai dar certo Se a Mami conseguir arrumar o óculos e a gente mostra aqui pra vocês, tá bom? Gente, eu tô rindo muito Eu consertei o óculos Eu falei, mãe, dá aqui o óculos Porque ela tava fazendo num desespero Eu falei, não, vamos com calma Aí eu consertei Ó, o negócio tá moleira de você, ó Assim, se você colocar no rosto, fica ok Mas vai Só Aí, ó Olha só Deu certo, tá vendo? Só aqui Tardando meu olho porque tá com cheio de cola E aí a Mami's encontrou um outro que a gente usou pra gravar o tipo de professores Então talvez a gente vá usar esse aqui Não, esse aqui a gente usou também pra fazer a mãe Papel de mãe, né? Lá no Japão Daquele mãe versus tia, né? Sobre a gente só pra usar o filho do Japão pra gravar vídeos no Brasil Então agora a gente vai gravar o vídeo, né Mami's? É Que é super legal E fica ligado Eu vou gravar com esse aqui Porque esse aqui, além que ele tá todo balanga-langa aqui, ó É Ele tá com cheio de cola E olha a minha mão, gente Não vai colar o óculos do rosto ainda, imagina Olha, tá tudo grudado as pontas aqui Nossa, tomar que sair depois com água quente, né? Faz sim, no banho sai tudo E olha aqui, faz tempo que não aparece no vlog pra dar um oi Gente, ela tava aqui encostando minha perna pra aparecer, olha Agora ela balança a cabeça e assim, ai gente, eu tenho vergonha Faz muito tempo, gente Faz muito tempo, olha aqui Ei, olha isso, gente Que safada Ela ama fazer isso no sofá Olha Que descabelada Que descabelada Ai, meu Deus Ai, ficou doidona Ficou doidona Ficou doidona Ficou doidona Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Bom, voltei aqui agora, gente Acabamos de terminar de gravar o último vídeo do dia Já tá tarde, já tô com essa cara de sono aqui com o olho vermelho E tô morrendo de fome Gente, eu tava gravando os últimos takes lá no quarto com a Mamis E a minha barriga tava assim Eu falei, não, vou terminar de gravar e depois a gente come, né? A Mamis foi tomar banho já Porque daqui a pouco ela vai editar um vídeo pra vocês E enquanto ela toma banho pra depois ela editar Eu já vou dando uma ajeitada aqui, gente Na sala e na cozinha também Que tá mais ou menos bagunçado Não tá tanto assim, olha Tá suavezinho E vou preparar um cafezinho também pra gente Porque eu tô morrendo de fome E é isso, gente Vocês vão junto comigo Agora arrumar aqui essa sala E até daqui a pouco Já terminei de arrumar a sala E a cozinha Só falta o meu quarto agora Mas o meu quarto é rapidão É só arrumar a curva pra dentro E deixar meu pijama prontinho Pra depois que eu tomar banho, né? Ficar toda prontinha E o legal é que em casa, gente Eu esqueci de falar pra vocês Porque às vezes vocês pensam Nossa, uma fica paradona E a outra se mata de fazer as coisas Não, gente Nossa, peraí que eu tô tremendo muito a câmera, né? Desculpa Aqui em casa a gente divide tudo as tarefas Então, tipo, enquanto uma tá fazendo uma coisa A outra faz outra, sabe? Então, enquanto eu tô, sei lá, arrumando a cozinha A Mamis tá arrumando o quarto Arrumando a sala Uma faz uma coisa E a outra faz outra E a gente sempre divide as tarefas Por exemplo Na parte dos vídeos, sabe? A Mamis edita o vídeo E como a Mamis tem talento, sério Eu fico assim Mães edita muito bem o vídeo E já eu gosto de tirar foto Eu não sei Eu consigo tirar foto Então, quando a gente vai sair Eu tiro foto de look e tudo mais Como eu disse pra vocês Cada uma tem a sua função aqui A gente divide tudo Mas nunca uma fica paradona Com a perna na cruzada E a outra fica, sabe? Se esforçando Se matando de fazer as coisas Então, às vezes vocês vão falar Nossa, mas só a Therese trabalha Ou só a Therese faz as coisas Não, gente A gente divide tudo aqui Cada uma faz uma coisa E é isso, gente Estou com fome Vou lá tomar meu banho E daqui a pouco eu volto Falar com vocês, tá bom? Bom, voltei aqui agora, gente Pra finalizar o vlog de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou, não esquece de deixar o seu like Se inscreve aqui no canal Se você ainda não é inscrito Pra não perder nenhum vlog E aí, já estamos com 600 mil matos Aqui no canal Agora é rumo a um milhão E é isso Beijão pra vocês e tchau!